O esquecimento, o abandono, você vai superar. Deus manda te dizer que você vai passar por algumas fases ruins da sua vida. Porém, você vai alcançar aquilo que Deus quer, que é a experiência. Você vai conquistar algo que você vem pedindo. E por esses dias, Deus manda te dizer que você vai obter algo na palma das suas mãos. Esse trajeto que veio para a tua vida, você vai sair dele mais forte. Eu vejo você alcançando o grande presente na palma das mãos. E esse presente vai te fortalecer, vai te dar grandes experiências. Você vai sair dessa história mais forte e muito mais vitoriosa.